E com o aumento dos casos de H1N1 em São Paulo, o Ministério da Saúde enviou 400 mil doses de vacinas para o Estado. Essas vacinas sobraram da campanha do ano passado e serão utilizadas em caráter emergencial para imunizar quem corre mais risco de contrair a doença. As vacinas enviadas para São Paulo protegem contra o H1N1 e serão aplicadas no público-alvo, que inclui crianças com até 5 anos, gestantes, idosos e profissionais da saúde. Nos três primeiros meses de 2016, o Brasil já registrou 305 casos da doença e 46 óbitos. Nos 12 meses do ano passado, foram 141 casos. E a região sudeste concentra o maior número de casos este ano, com 266, sendo 260 só no estado de São Paulo. Já a partir da próxima sexta-feira, 1º de abril, o Ministério da Saúde vai enviar para todos os estados a vacina contra a gripe influenza para a campanha nacional de 2016. Essa vacina, além de proteger contra o H1N1, vai imunizar a população também contra outros dois tipos de vírus, o H3N2 e o influenza B. Até o dia 15 de abril, os estados devem receber 25 milhões e 600 mil doses, quase 50% do total da campanha nacional, que acontece entre 30 de abril e 20 de maio. O Ministério da Saúde reforça ainda que, além da vacinação, a população deve adotar medidas de prevenção para evitar as doenças. Entre elas, lavar sempre as mãos, evitar locais com aglomeração de pessoas e melhorar a circulação de ar abrindo as janelas.